Este estádio é o cenário perfeito para os jogadores desfilarem todo o seu futebol. A bola está em jogo! E o juiz marca a falta! O jogo está só começando, mas já fizeram uma falta muito perigosa. Jogou a bola lá para frente! A metida de bola! Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Ele tentou fazer tudo sozinho, acabou perdendo a bola. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Vem o passe! Preparou! A batida! A posição é muito boa! Procurou alguém ali na frente! Ele mandou a bola para frente! Passe para frente! E ele perdeu o domínio da bola! Ele trata! O juiz acaba dando uma falta! Parece que ele está louquinho para receber um cartão. É o último aviso do juiz. Se você não arrumar o seu quarto e não parar de fazer falta, você vai ser expulso. Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, hein? Mas perdeu. O goleirão mandou lá para frente! Controlaram a bola por um bom tempo, mas sem conseguir a finalização. Mandou a bola ali pela esquerda! Bola enfiada pelo meio da defesa! Vem a batida! Olha a batida! O gol saiu nos acréscitos! O juiz apitou! Termina a primeira etapa! O time foi melhor, jogou melhor. É, mas time a questão só agora é tentar manter o ritmo. 1 a 0 e nada decidido. Vamos ver na segunda fase o que acontece. A bola volta a rolar para o segundo tempo. Até agora, só um gol no jogo. Mas isto basta para a vitória. Bola enfiada entre a marcação! A batida! Ele conseguiu perder uma chance incrível dentro da área. Uma aula, uma palestra de contra-golpe. Pegou a defesa completamente desarrumada. Pouquinho mais de categoria na conclusão e era um golaço. Passou muito bem pelo alto. Ele tem espaço para jogar. Esse é o moço! Foi uma boa finalização. Faltou pouquinho para entrar. Se a bola vai um pouquinho mais baixo, um abraço. Aliás, vários dos companheiros. Tentou o passe! Vem a batida! Ih, rapaz! Agora complicou para eles! Abriu o jogo pela esquerda. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Mandou a bola para o ataque. Eles já recuperaram a bola de novo. Quinteiro. Parecia que o primeiro tempo ia passar em branco. Mas o time fez 1 a 0. Vem o chute! O golo é alto e gol! A bola bateu na trave! Parece que é tarde, né? Mas pelo menos a defesa está mais organizada agora. Medeu a bola para a frente! Agora é tentar tocar a bola e, ó... Deixar o reloginho andar. Lançamento por entre a defesa. O assistente já apontou ali, posição avançada, impedimento. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Mandou um balão lá para frente. Vem o passe! Lá vem o time para o ataque. É do braço! O árbitro termina a partida. Foi só de 1 a 0. Mais 1 a 0 e 3 pontos. Tem hora que tem que fazer o que foi feito. Ganhou, está ótimo! Deu ser melhor? Claro! Por enquanto, está bom demais! E com isso, eu encerro. Agradecendo aqui ao meu amigo Mauro Betting, que me ajudou muito nesta noite. Até a próxima, Milton! Até a próxima, pessoal! E aí E aí E aí E aí Senhoras e senhores, E aí 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 Obrigado.